Vamos lá, tem mudanças no trânsito na região central. A Duque de Caxias deixa de ter, em grande parte do dia, aquela faixa exclusiva para o busão, tá? Isso já estava em testes e agora é definitivo. 1h16, reportagem no ar. As mudanças foram anunciadas num evento no Sesc Cadeião. Comerciantes da rua Duque de Caxias compareceram em peso, já que as reivindicações são antigas. Nós estamos ali, a minha empresa, por exemplo, há 32 anos. E a gente veio observando a degradação da avenida, o mau cuidado pelas autoridades. E chegamos à conclusão que foram vários pontos que vinham atrapalhando a Avenida Duque de Caxias. Vamos dizer bem claro assim que é o espaço entre Leste e Oeste e JK. E vocês podem observar o quanto as portas fechadas ali, o quanto desemprego aconteceu ali por conta dessa situação. As alterações começam pela faixa de ônibus e valem no trecho entre as avenidas Leste e Oeste e JK. A partir de agora, as faixas ficam exclusivas apenas para os ônibus nos horários das 7h às 9h da manhã e das 4h da tarde às 7h da noite. Nos demais horários, os outros veículos também podem circular por aqui. Os novos horários já estão nas placas ao longo da via. Mas como os motoristas ainda precisam se acostumar com a novidade, foram colocadas faixas informativas. Agentes da CMTU também estão orientando os veículos. A Duque de Caxias deve ganhar também em breve um asfalto novo. São várias ações realizadas pela Prefeitura. Então, a partir de hoje, o horário das 9h às 16h liberado ali a faixa exclusiva do ônibus. E, na sequência, o recape asfáltico de toda a Duque de Caxias, desde a BR-369 até ali na Inglaterra. Nós só vamos analisar alguns pontos onde não há essa necessidade. Você vai fazer tudo, mas em toda a Avenida Duque de Caxias e deve começar nos próximos dias. Eu não vou dar um prazo, mas, assim, nos próximos dias a gente deve estar começando essa obra de recape asfáltico da Duque. Na sequência, nós faremos também a da Avenida Brasil. Aí já é um convênio com outros órgãos governamentais. Enfim, vai caminhar para revitalizar bem a região. Outra mudança bastante aguardada é a implantação do estacionamento rotativo. O estudo já está praticamente finalizado. Nós estamos só com uma pequena dificuldade de operação em relação às placas que nós vamos colocar ali, porque ali vai ter uma diferenciação. Enquanto o fluxo no ônibus, na valeta de onde estiver liberada, vai funcionar a zona azul. Então, nós temos que tomar esse cuidado para que a população tenha pleno conhecimento, que a população tenha acesso às informações para que a gente possa fazer com que aquilo seja um benefício e a população possa sofrer da melhor forma. A Duque de Caxias ainda vai ganhar um reforço no patrulhamento, assim como outras ruas e avenidas comerciais da cidade. É o projeto de segurança satélite. São policiamentos reforçados justamente em áreas comerciais. Eu diria que uma grande incidência de policiamento no mesmo lugar, oscilando esporadicamente os lugares de aplicação e fazendo visitas a comerciantes. A ideia é essa, aproximar a polícia militar da população, ouvindo suas reivindicações e fazendo prevenção. Tá aí, gente. Aquele ponto ali, a gente sabe que tem um comércio muito intenso. Me dá imagens da Duque de Caxias, por favor. Ali, a gente sabe que há necessidade, sim, de uma fluidez maior para o trânsito. E essa fluidez significa o quê? Significa abrir espaço para a passagem de carros. Não tem tantas linhas de ônibus que passam por ali, tá? Que justificaria a existência dessa terceira faixa exclusiva para os busões. Ela vai ser mantida em parte do dia, mas fica liberada no restante. Eu já tenho ano ao vivo? 1h19, Aninha? Dá para perceber que isso vai melhorar bastante o trânsito, né? Chegaram a discutir também parar com o estacionamento de um dos lados aí, porque se não, também não resolve, né? Então, Juliana, a gente está aqui, olha só, vou pedir para o Bono mostrar. A gente já está aqui na Duque, já está valendo. A partir de hoje, então, 2 de junho, essa faixa que era exclusiva para ônibus, agora não é mais exclusiva até as 4 da tarde. Então, das 9 da manhã até as 4 da tarde, agora o pessoal também já pode trafegar por essa faixa mais à direita, aqui na Duque. A gente percebe que isso ajuda demais o trânsito, né, Juliana? Até porque antes, como está podendo estacionar na faixa mais da esquerda, o pessoal só tinha a faixa do meio para conseguir trafegar, né? Os carros, as motos. Então, isso complicava demais a situação. Então, agora, já está fluindo um pouco mais, olha só, já tem gente aproveitando, tem gente que ainda não sabe, né? Mas durante todo o trajeto aqui da Duque, tem faixas. Não sei se o Bono consegue mostrar, Bono, lá do outro lado, tem uma faixa lá mostrando justamente para o motorista poder enxergar e saber, né, que a partir, olha só, a partir de 2 dos 6, a faixa exclusiva para ônibus fica, então, aberta para todos os motoristas até as 4 da tarde. Importante lembrar, tá? A partir das 4 da tarde, como é o horário que começa a maior circulação dos ônibus, o pessoal saindo do trabalho, volta a ficar só a faixa do meio para os carros. E a CMTU também está estudando, então, a implantação de zona azul aqui nesse trecho, tá? Vai haver uma melhoria na sinalização também, né, porque, por enquanto, tem as placas mostrando aqui, né, que é uma faixa exclusiva para ônibus, então, eles vão retirar essas placas e aí, num segundo momento, vai haver, então, a adoção da zona azul. Ainda não tem data para isso acontecer. Diga, Juliano. Mas que vantagem a Maria leva nisso, como diria no ditado popular? Abrem a faixa para a fluidez do trânsito e vão regulamentar o estacionamento aí com a zona azul. Gente, a Duque de Caxias tem que ser uma via rápida. É difícil ficar, vai botar o estacionamento aí, aí não vai resolver nada, voltamos às mesmas. Não dá para entender esse raciocínio, né, Ana? Ah, Juliano, não sei, eu vou fazer a advogada aqui, então, da CMTU, olha só. A Duque é um local de muito comércio, as pessoas têm que estacionar aqui para ir no comércio, né? Então, ficam duas pistas livres para trânsito e uma terceira para estacionamento. E aí, para a pessoa não estacionar e ficar o dia inteiro aqui, como acontece na Gleba, a CMTU está estudando colocar a zona azul lá na Gleba e colocar aqui também, para poder as pessoas ficarem um pouco e sair da oportunidade para outras pessoas estacionarem. Você discorda? Fique à vontade para discordar. Você me convenceu, Ana Contato, você me convenceu. É, realmente é necessário que haja esse espaço para estacionamento. E a zona azul é isso, né, é essa troca. Porque, às vezes, a pessoa vai lá e bota o carro e fica o dia inteiro parada ali. A ideia da zona azul é que vai variando quem está parado, né, Aninha? É, exatamente. Até porque na zona azul, o máximo que você pode ficar é quatro horas. É bastante quatro horas também, né? Mas você tem que ir renovando. Então, isso faz com que a pessoa, às vezes, né, tire o carro, coloque em outro lugar. E na Gleba, a gente sabe, né, Juliana, é muito difícil de estacionar. É muito complicado. Então, a CMTU está estudando a implantação na Gleba lá. Primeiro, precisa terminar aquela obra da Sanepar, que a gente até mostrou, né, está causando maior transtorno lá. Então, primeiro a Sanepar vai terminar a obra e daí a CMTU vai implantar, sim, provavelmente, né, a zona azul. Esses dias atrás, implantaram vaga de zona azul aqui na região central também. E aqui na Duque, então, fica assim, gente, ó, a partir de hoje, das nove da manhã até as quatro da tarde, faixa exclusiva para ônibus. Não é exclusiva para ônibus, mas você pode trafegar aqui nessa faixa mais da direita e a faixa mais da esquerda fica reservada para quem quiser estacionar. Por enquanto, sem zona azul, mas em breve, a gente vai ter que colocar o papelzinho da zona azul, sim, para ter uma rotatividade entre os veículos, Juliana. Maravilha, Aninha. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a Aninha volta e hoje ela faz a entrega do Vale Gás também, tá? Hoje tem dois Vales Gás, um com a Ana e um com o nosso Rafael Machado. Olha, a Polícia Militar recuperou na rua Santa Elisa, na Vila Fraternidade, na Zona Leste, uma moto que tinha sido roubada em Cambé na semana passada. Essa ronda aí, ó. Milagre, recuperou inteira. Milagre? Até aquela música dos anjos aí, meu caro moranguinho. Tem que mandar os anjos, porque numa história dessa aqui... Senhor, o senhor estava de plantão aqui, porque para recuperar uma semana depois a motoca inteirinha assim, isto é um milagre, tá? Uma em vinte e quatro. Uma em vinte e quatro.